No segundo jogo da noite, a equipe CRB enfrentou a equipe Coab e aos 14 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, o atleta Pedro Henrique abre o placar a favor da equipe Coab e aos 24 minutos e 10 segundos, o atleta Ronald Pereira marca o seu gol nessa partida a favor da equipe Coab e aos 40 minutos e 4 segundos do segundo tempo, o atleta Pedro Henrique Ferrari marca o seu gol nessa partida a favor da equipe Coab Final de jogo, Coab 3, CRB 0. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida Cara, eu acredito que nos primeiros jogos aí a gente entrou focado, que a gente queria, né? E primeiro conseguimos vencer, segundo jogamos bem, empatamos, terceiro jogo jogamos bem também com duas equipes que eram consideradas aí as favoritas, empatamos, mas infelizmente agora a gente entrou primeiro tempo, eu acho que a gente entrou meio que aéreo, não conseguiu fazer o futebol que a gente vinha fazendo e quem não faz, leva, então é isso, eu acho que a equipe deixou muito a desejar aí no primeiro tempo segundo tempo, quando acordou, o placar já estava elástico, já não dava mais pra gente A avaliação é muito boa, né? Um placar elástico, 3x0, um jogo que a gente dominou desde o início e quando você entra num campo e consegue dominar o adversário, não toma muito risco de tomar o gol e consegue fazer um gol cedo, né? O jogo fica mais fácil, né? Apesar que no segundo tempo a gente teve cometer algumas faltas muito boas e acabou estourando, né? Aí você fica meio que com medo de tomar o gol mas tirando isso, o time jogou muito bem, é que nem eu falei pra vocês nos outros entrevistas o time é novo, é de molecada, mas se deixar jogar não tem jeito, ninguém segura não e a gente agora tenta classificar amanhã, né? Estamos com 6 pontos e tem duas equipes na nossa frente com 7 a classificação está nas nossas mãos, só depende da gente mas eu acredito sim que a gente amanhã pode ganhar ou empatar que eu acho que com empate a gente está classificado também a gente chega ao mesmo número de pontos, né? Mas por um critério de empate ali que eu já dei uma olhada no regulamento, acredito que eu estou classificado Agora Wesley, amanhã vocês enfrentam a equipe da Sapulândia que é tido no campeonato aí como um time forte A Coab vai mudar aí a sua tática? Como que vai funcionar? Não, mudar a tática não, né? A gente vai entrar e vai jogar Esse é muito forte porque traz alguns jogadores de fora, né? Principalmente se você traz jogadores de fora, você agrega muito no seu elenco, né? Mas independente deles trazendo jogadores de fora ou não a gente vai entrar pra jogar, ganhar e buscar a classificação A gente respeita o adversário com certeza mas é que nem eu já falei, se deixar os meninos jogarem, a gente vai até a final E o placar de hoje anima a garotada? Ah, com certeza anima, né? É que nem eu falei, nos outros jogos eles pecaram Primeiro jogo, ansiedade, estreia Segundo jogo, o campo molhado, acabou tomando um gol cedo, prejudicou A partir do momento, se deixar esses guris jogar, é difícil segurar, é difícil Era pra ter sido até mais, né? Mas tá bom, é assim mesmo E aí